Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus materiais escolares de 2018. Como assim, Nicole? Você voltou a estudar? Você não tinha acabado a faculdade? Gente, deixa eu explicar pra vocês. Esse ano eu comecei a estudar a Bíblia, então eu tenho todos esses materiais escolares já acumulados e comprei algumas coisas pra eu poder estudar, fichário, caderninhos, essas coisinhas assim. Eu tô fazendo ilustração na Bíblia, tô fazendo uns devocionais bem diferentes. E eu criei até um Instagram pra isso, se você quiser dar uma olhadinha lá pra você ver um tipo de devocional diferente, eu vou deixar aqui pra vocês, que é o meu diário pra Deus, então é disso que eu vim falar, minha amiga. De materiais escolares que eu tô usando agora, não pra escola, mas é escolar de qualquer jeito, né, minha filha? Eu vou ter que diminuir a luz. Olha os seus. Acho que eu vou ter que ficar mais pertinho agora, né? Vou começar pelo meu planner, que é esse aqui, que eu já mostrei pra vocês como que faz, tá? Foi eu que criei e depois é só você imprimir o seu planner e colocar aqui nos meses, blá, blá, blá. Esse aqui, como eu já mostrei direitinho pra vocês, eu vou passar ele batido, tá bom? Então, se você quiser aprender a fazer o planner, eu já deixei pra vocês. Agora, vamos começar por esse mini planner, sei lá, como é que é o nome disso aqui. Eu acho que é planner semanal, planner organizacional, gorda, organ... Como é que é a palavra, é um... Organizacional? Organizacional... Então, gente, olha que fofo. Amores, eu não ia comprar outro planner, mas, cara, vocês não estão entendendo, gente. Isso aqui é mármore. A pessoa que é viciada em mármore, olha só. O computador da pessoa também é mármore. Então, assim, quando eu vi isso aqui, eu pirei. Tem o que é fichário, esse aqui não é o fichário. Então, assim, eu não achei o fichário de mármore, só achei o fichário de outras cores, que eu não curti muito e acabei comprando esse aqui. Só que qual que é o problema? A folha que vem nele é muito pequenininha. Aqui, a largura da folha, tá vendo só? Ela é bem, assim, bem pouca. Então, se você for comprar pra escola, pra faculdade, é bom comprar o fichário mesmo e não o planner. O planner deixa só pra vocês planejar. E ele custou, acho que uns, sei lá, R$90, R$100 na loja. No site deles tá mais caro. Essa marca aqui é ótima gráfica. É isso aqui, gente, tá? Tipo, na leitura, em praticamente todas as papelarias, tá vendendo esse tipo de planner aqui. E é muito lindo por dentro. Vou mostrar aqui, né? Deixa eu tirar essa coisa aqui que não é dele. Quando você abre o planner, já vem aqui com esses post-its que são perfeitinhos e vem com essa reguinha aqui, ó. Muito legal. Aqui vem tipo um caderninho pra você escrever, que dá pra colocar nele, ó. E dá pra tirar também, dá pra ficar só o caderninho. Vem com poucas páginas, mas é bem bonitinho. Até pra enfeitar tá escrito, all you need is love. Depois vem aquela capinha, né? Pra gente guardar folha, alguma coisinha aqui assim. Os adesivos, os adesivos são bem feinhos, né? Mas tudo bem. Eu não vou usar esses adesivos, não. Esse aqui é bonitinho. E aqui, gente, essas capas aqui fui eu que fiz. Por quê? Aqui eu vou colocar o meu estudo da Bíblia, de Salmos, Provérbios e do Novo Testamento todo. Eu ainda tô criando as capinhas. Vai ser Marx, Lucas, João e tal. Isso aqui eu criei pro outro planner e fiz... Acabei adaptando pra esse daqui pra eu colocar meus estudos aqui da Bíblia. Ele já vem com essas abinhas aqui, ó. Veio com essas seis abas e eu tô colando aqui os negocinhos nela. Tipo aqui, ó. Ela vem as abinhas escritas assim, bem bonitinha. Já vem com as divisórias bem bonitinhas. Então você faz de acordo com o que você quiser. E tem essas aqui atrás que eu ainda não estou usando. Então veio com todas essas divisórias. E além disso, também veio com essas divisórias aqui em cima. Tá vendo só? Pra quem gosta de planner e se organizar assim, vai ser bem bonitinho, gente. Ele é muito lindo. Pra quem quer caderno, que escreve demais na aula e tudo, ele é pequenininho demais. Então, isso aqui, ó. Do tamanho da minha mão, tá vendo? Então esse aqui eu tô deixando pra fazer os estudos bíblicos de Novo Testamento. Ele veio dentro dessa caixinha aqui, que também é um mármore, que eu tô guardando as coisas aqui dentro. Ai, nossa, mas ela parece que eu desaprendi a gravar vídeo. Olha só a caixinha, gente. Ela é de mármore também. Aqui, ó. Que bonitinho. E é rosinha, então eu tô guardando as coisinhas tudo dentro dessa caixinha aqui. Eu tô começando a fazer os desenhos de aquarela, essas coisas assim, então eu ainda não sei de nada. Eu comprei isso aqui porque tava na papelaria, gente. Essas tintas aqui em aquarela, acho que é da marca CIS. Aquarela. É, eu não sei como trabalhar com aquarela direito, essas coisas. Então, pra treinar, eu comprei uma que eu achei na papelaria e tal. Os pincéis que eu tô usando também pra fazer aquarela. A maioria é os de maquiagem que eu tinha repetido. Só comprei dois aqui, assim, fininho, na papelaria. Os outros são tudo de maquiagem, não são pincéis específicos pra aquarela, porque... Peguei o que tinha na frente, né, minha amiga? A gente improvisa quando é assim. Esse caderninho aqui, eu ganhei da Protex. Então, ele é aqueles que dá pra fazer... Bullet Journal. É Bullet Journal, sei lá. Bullet Journal. Não sei como é que fala. Que aí eu escrevo aqui os títulos, os tipos de letra que eu posso estar fazendo. Eu vou escrever aqui no caderno pra não ter que ficar procurando muito tempo quando você vai desenhar aquelas letras estilo lettering. Então, ó, desenhinhos também eu tô fazendo tudo nele. E eu tô usando porque é bom que dá pra destacar a folha. Então, esse aqui, eu acho que ele não vende, gente. Mas, tô mostrando pra vocês. Esse maravilhoso aqui, gente. Olha que lindo! Esse aqui eu comprei lá na Riachuelo e tava sem utilidade. Aí, como eu comecei a estudar a Bíblia e tal, desse ano... Olha só que legal. Tô colocando aqui citações bíblicas que são bem famosas, conhecidas, que a gente precisa usar algum dia e tal. E eu tô escrevendo nele aqui. Ele é tipo um Bullet Journal também. É esses caderninhos que tá na moda agora, né? Aí, eu tô escrevendo todas as citações bíblicas aqui, bem bonitinha. Mas, ele é muito fofo. Não sei se ainda vende, né? Na Riachuelo não. Foi na Renner que eu comprei. Na Renner. Também não lembro quanto que eu gastei. Eu acho que eu mostrei em algum daqueles vídeos provando roupa. Mas, ele é muito lindo, gente. Olha só. Eu amo isso aqui. Tem também post-it que eu comprei. Esses post-its de coração. Esses aqui, ó, de marcar em cima. Que eu coloco aqui. Quando eu faço algum desenho, alguma ilustração na Bíblia, eu coloco aqui em cima pra eu saber a página. Que aí, eu pego aqui assim nele. E ele não estraga as páginas da Bíblia. Então, dá pra você tirar depois, né? Ó. Quando eu faço o desenho, tipo assim. Aqui nesse outro, eu também fiz. Ele é bom pra marcar demais. Ó. Aqui também que eu fiz esse. Então, eu tô marcando eles na parte de cima. Canetas, gente. Agora, vamos pra canetas. Ixi, meu Deus. Mas, acabei aqui nesse vídeo as canetas, não. Isso aqui, gente. Nossa, Nicole. Você é louca? Você comprou tudo isso, tipo, ontem? Não, isso aqui é acumulando todos os anos de faculdade que eu usava canetas e tal. Mas, o mais interessante é esse aqui, gente. Ó. Comprei dois marca-textos. Eu vou até comprar mais pela internet, que eu não achei de outra cor. Isso aqui é marca-textos de gel. Então, você marca a caderno, aqueles livros que são bem fininhos. E eles não ultrapassam a página pro lado de dentro. Quem gosta de estudar marcando as coisas, vai gostar muito deles, ó. Aí, aqui, você vai rodando. E ele vai, tipo, uma caneta mesmo, gente. É muito diferente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Se eu estiver muito antiga, me atualizem. Porque eu tava antiga, minha filha, de comprar material. Mas, olha só. Ele você vai usando. E dá pra usar muito, gente. Esse aqui é da Faber-Castell. Chama Text Liner Super Gel. Então, eu tô usando pra marcar a bíblia. E também pra marcar livros. Pra não passar pro lado de trás da página. Comprei essas canetinhas aqui. Signo, que é uma cinza, daquelas brilhosas e uma branquinha. Que eu quero fazer arte em papel preto. Também comprei essas com a ponta mais grossinha da Estabilo. Dessas duas cores aqui só, tá? Que eu acho elas muito lindas. Olha, bem de pertinho aqui. Eu amo essas duas cores. E dá pra fazer umas letras bem bonitas com elas. Título. Decorar caderno, pra quem gosta de deixar o caderno decorado. Aqui eu tenho os meus lápis de cor. Eu comprei aqueles lápis de cor aquarelável. Aquarelável já tem um tempão. Isso aqui é da Faber-Castell. Então tem várias cores. Eu acho que são 36 cores. E você passa ali no papel. E depois vem com um pouquinho de água com pincel. Que ele faz aquarelinha. Dá até pra decorar o caderno. Se você não usar muita água. Porque se você usar muita água. A coisinha fica enrugada, né? Atrás. A folha. Essa caneta aqui, gente. É a caneta que eu mais amo escrever título. Que é essa pretinha aqui, ó. Olha, essa pretinha aqui é a da Faber-Castell. Que se chama Griff Pen. Ela é a ponta 04. Então essas canetinhas aqui. Eu amo fazer título com ela. Comprei também lapiseirinha, né? Não tô guardando em estojo. Porque eu não tô levando pra lugar nenhum. Então fica tudo aqui em casa. Dentro dos meus copos. Pessoal, chega aqui em casa. Visita pra tomar água. Não tem. Porque tá tudo aqui nas canetas. Gente, eu comprei também essas canetas aqui. Canetinhas da MAPED. Que ela é aquela ponta pincel. Sabe aquela letra de fazer aquele lettering? Que você faz, tipo assim. Uma parte grossa, parte fina. Uma parte grossa, parte fina. Essas daqui, ó. Comprei elas. Foi as únicas que eu achei na papelaria aqui de Brasília. Perto de casa. Que ela tem a pontinha pincel assim, ó. E essa é uma ponta que, quando você vai passando, ela vai virando. Tá vendo? E vai deixando mais grosso ou mais fino o traço. Tem um monte de caneta aleatória. Da Estabilo. Da, sei lá. Da Faber-Castell. Vixe. Tudo aleatório, gente. Dessas canetas aqui, ó. Que eu já tenho muito tempo. Desde a faculdade, então. Pra fazer títulos é muito legal. Pra fazer coloridinho nos textos. Pra estudar, né. Aqui, ó. Essas canetas permanentes aqui. Essas são da Faber-Castell. Ela é bem legal pra fazer os desenhos também. Olha a pontinha delas assim. Tem um monte de canetão preto aqui. Que não tem nada a ver mostrar também. É só uns canetão preto. Que, tipo, não tem nada de mais. Marca-texto também daqueles antigos, né. Que a gente já conhece. Que não são de gel. Mas eu quase não tô nem usando eles. Eu tô usando mais esses de gel. Pra poder marcar. Também tem esses marca-textos aqui. Essa aqui é a nova cor. Aquela pastel. A rosinha. Essa aqui já era a antiga azul. Tem toda uma coleção dessas daqui. De cores pastéis. Mas eu não tô usando tanto marca-textos assim. Dessas cores. Eu tô usando mais o em gel. Só quando eu vou fazer algum desenho. Que não seja na bíblia. Alguma coisa pra não marcar na parte de trás. Eu uso esses aqui. Os comuns mesmo. Uma coisa muito legal. Que eu achei pra comprar. Quem gosta de fazer aquelas fichas de estudo. Ou fazer mapa mental. É mapa mental que fala? É, né. Que você bota um negócio no meio. E sai desenhando o resto em volta. É isso, né. Acho que é. Olha. São folhas pautadas assim. E ela vem assim, ó. Ficha pautada 6 por 6. Não. 6 por 9. Que aí eu faço algum resuminho. Alguma coisa. E assim. Coloca. Ainda tá fechado. Não fiz. Mas vou começar a fazer uns resuminhos. Pra guardar na pasta. Assim. Comprei também duas pastinhas. De guardar desenho. E algumas coisas que ficam soltas. Essa pastinha que eu amei. Porque tem esse negocinho aqui, gente. Ó. Você faz assim. Aí a pastinha abre. Aí ela é bem grandinha. Dá pra esticar bem. Dá pra colocar muita coisa aqui dentro. E tal. Essa é a minha pasta. Que eu tô colocando os desenhos. Ó. Dois que eu fiz aqui. Tá lá no meu Instagram também. Tá escrito assim, ó. A ele seja a glória para sempre. E esse aqui é quem é Jesus. Através do estudo de João. Através do livro de João. E essa pastinha aqui, mostrar aí? Uma pastinha bonitinha assim. Aqui pra fazer watercolar. Que usa água e tal. Eu achei essa folha aqui que é mais grossa. Que é um papel... Deixa eu ver... 150, a gramatura dele. Vem 50 folhas. Só que ele não é específico pra fazer watercolar. Mas foi o que eu achei pra comprar. Então, é esse aqui que eu tô fazendo. Então, é isso, amores. Eu acho que eu mostrei todos os meus materiais escolares desse ano, né? É material escolar de qualquer jeito. Me conta aqui embaixo se você tem alguma coisa dessas. E me conta se você também amou, gente. Esse planerzinho aqui. Ó, que bonitinho. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo.